e aí vamos ver se a gente acha um sakura chegou vestidinho lindo dela só que comprei ficou grande sabe só que tudo bem né melhor grande do que pequeno então vamos ver se eu acho o sakura porque na época do sakura olha quando eu vou colaborada eu vou virar aqui que falaram que ali no hilton coentem sabe eu quero mostrar o sakura para ela cerejeira né gente cerejeira sempre senta perto do gabriel para cuidar dele hoje vai chover depois do almoço tá marcado chuva vamos ver se a gente acha o sakura antes da chuva né filha eu vou tirar uma fotinha e não tem flor gente não deixa curar não tá na época oi 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 gente aí tudo bem tô aqui pra fazer uma bagunça que eu não vou te falar o que que é se você quer ver acompanha a menina tem mania de limpeza não fala tem uma sujeirinha que tá passando para toda hora fica assim o dia inteiro limpa 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 ah meu deus eu sou assim mas é isso é hoje eu fui no nitore para comprar esses vasos aqui na verdade eu queria quadrado que é maior mas não tinha só tinha essa peguei o que tinha lá tinha quadrado mas não era grande esse aqui ele é pequeno só que ele é grande entendeu é um pequeno mas ele grandão entendeu ele é pequeno mas ele grande a boca dele é pequena mas ele grande eu tenho um bicho aqui dentro acabei de pegar uns uns mas chama peguei uns negócio aqui aí para quem quer esse vaso que eu quero para deixar de decoração em cima da pia não é também não é pra isso para colocar minha orquídea tá ganhei essa orquídea aqui das mulheres é ganhei papai que deu já quebraram aqui ó quebrou aqui um mas então ganhei e eu gosto sempre de trocar o vaso porque ele dizem né minha prima cláudia também falou que a orquídea não precisa de sol patrícia tem que trocar os vasos então então ela vem nesse vaso preto e ó qualquer coisinha ela pô ela cai quebrei aqui o galho da orquídea qualquer coisinha ela cai entendeu então eu tiro daqui porque vê um negócio assim isso que eu uso para plantar reutilizo para plantar minhas plantas e aí eu tiro daqui e eu corto esse aqui o Ricardo chegou gente ele falou que não ia chegar né mas ele chegou e não precisa almoço tô fazendo aqui então minha prima falou que a orquídea precisa de claridade claridade então eu aprendi né a cuidar de de orquídea antigamente eu ganhava casas de orquídea linda cara para caramba José bagunça e sabe aí eu pegava jogar as flores morriam e eu jogava tudo fora meu tá difícil cortar aqui e a sujeira fazendo aqui ó sujeira sujeira então aí eu jogava tudo fora precisava de um estilete mas aí aqui eu aprendi né que se você trocar o vaso da orquídea ela ajuda aí lá moleque não deixa a gente fazer vídeo falando então aí se você troca o vaso da orquídea tá difícil aqui aí ela 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 como é que fala ó tá tudo cheio tem muito espaço aqui para poder crescer né e eu vou precisar de comprar esse negocinho aqui ó né eu vou ter que fazer compro menos vou colocar colocar no fundo eu acho que vou ter que desmanchar um pouco na verdade eu queria colocar desse jeito aqui aqui dentro se eu tivesse com base aquele vaso quadrado talvez dava né eu comprei o redondo não sei se ela vai aguentar meu brilho tá pedindo batatinha tinha um quadrado lá mas eu achei ele muito pequeno entendeu aí eu eu preciso colocar isso aqui aqui dentro então eu vou dar uma macetada aqui fazer uma sujeirada aqui mas é isso eu fiz assim com a outra já brotou sabe tá lá vou fazer uma sujeirada aqui também se eu tivesse eu acho que aquele quadrado não ia dar certo não sabe porque ele era muito um ele era muito estreito né aí por isso que eu peguei esse mas eu não sei se vai dar certo eu vou ter que dar uma desmanchadinha aqui ó entendeu aí é só desmanchar tá coitadinha não sei se ela vai caber aqui ai eu vou estragar tudo a minha rua aqui ó caraca meu buraco aqui é pequeno não entra é matando a flor como não fazer como não trocar de vaso caramba eu deveria ter pegado o maior que tinha lá não esse aqui é o maior de todos ó esse aqui tá solto tá nada coitada ela começa ali lá atrás tá vendo é raiz eu tô arrancando tudo a raiz aqui não vai ficar bom ela vai morrer é cuidado não puxa não é de verdade é de verdade eu tô ocupada filhos olha moleque nunca acabei aqui você quer que eu mato a minha orquídea devia ter pegado a maior porque isso aqui não é não é pra tirar assim entendeu coitada ela vai sofrer aí a flor pode começar a cair porque ela sentiu uma agressão aqui ó como é que vindo ela sentiu uma agressão aqui por causa do nosso coitadinha deve tá pensando o que tá acontecendo comigo tá me mudando aqui mas eu só preciso enfiar aqui dentro depois que eu enfiar aqui vai ficar bom ai 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 vou fazer depois o vaso ficou assim coitadinha deitei remédio pra ela vamos ver que ela vai sobreviver né vamos ver aqui o vaso eu queria o maior mas não tinha né ficou esse pequenininho aqui comprar na internet o maior agora ela vai receber claridade e vai raizar vai raizar vai raizar vai raizar bastantão botei remédio eu acho que eu vi com a minha orquídea o que aconteceu ai 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 não mora ai eu não sabe falar que brincha ai é meu amor Tá dormindo, deixa ela dormir, deixa Mori O que aconteceu? Tadinha, não sabe falar, fica assim Não sabe mexer com a língua Oi, meu amor, o que foi? O que foi, eu acho Bom dia, quer dizer, bom dia Boa tarde, boa noite, sei lá que hora que ela está vendo esse vídeo Quem fez? O mosquito? O mosquito te mordeu Quem fez isso? Quem fez, José? O mosquito O mosquito O mosquito Não dá água Vamos lá, vamos lá Desculpa Não dá pra fazer o vídeo Não dá Não dá Tem fogo que tem um mosquito ali que está picando ele Olha o Biel, olha o Biel está lá Ui Esse copo tinha água Coloca toda a água aí dentro Tudo, tá? Tá? Isso, agora pega essa água e coloca aqui dentro, tá? Tá vendo? Agora vai passar pro terceiro copo Agora que vai acontecer Agora que vai acontecer a mágica Isso Isso Mas cadê a água? Coloca essa água aqui dentro agora, Sarinha Põe essa água aqui dentro Cadê a água, Sara? Cadê a água, Sara? Que mais mágica Isso Ah, apareceu a mágica Que mágica que é, gente? É muito interessante, né? A água tava aqui Veio pro segundo copo Pro primeiro copo Do primeiro veio pro segundo Do segundo veio pro terceiro E quando chega no terceiro A água some Por que que some? Olha, posso até virar que nem cai, ó Por que que some a água, gente? Me deixa a dica aí Por que que a água some? Deixa aí nos comentários Por que que a água do terceiro copo, ela some? Olha, não tem água mesmo, ó Não tem água A água sumiu Você vai sair na sua casa, criançada Coloca a água no primeiro No segundo e no terceiro Vê se a água vai sumir também Se sumir, você deixa aqui nos comentários Se não sumir, no próximo vídeo Eu vou falar pra vocês o por que que some, tá? E eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então tá bom Continua Sumiu de novo, né?